Fala galera, e é nesse pico que começamos no dia de hoje, entendeu? Tem um maninho que comenta em todos os meus vídeos pedindo pra me jogar Super Bônus da LK E hoje eu estou aqui, meu mano, não precisa mais pedir porque o seu momento chegou, então vem comigo Galera, é o seguinte, nada mais nada menos que o Tropical 3 já está aqui na minha tela aberto e bonitinho, entendeu? Porque esse jogo, ele tem o seu valor demais, tá ligado? Pra quem não conhece o Tropical 3, ele é a continuação do Tropical 1, que depois veio o 2 e agora está no 3, beleza rapaziada? Então mano, bagulho doido, mudou nada, na verdade mudou um pouquinho porque esse aqui já é especial, tá ligado? Esse aqui já tem um ar mais misterioso, já é um bagulho completamente diferente, entendeu? Então ó, vamos começar aqui comprando um bonozinho de cada, porém eu vou diminuir essa betzinha Porque hoje a gente não toca a banca tão alta quanto nos últimos vídeos, porque tá ligado, né? Também não dá pra ficar todo santo dia metendo louco, porque uma hora ou outra, tá ligado? A fonte seca, né? Mas vamos nessa Vocês viram ontem, mano, que tivemos uma maxuizinha aqui no canal, beleza? Mas hoje é dia de quê? Eu queria, sendo bem sinceramente, esse jogo eu já joguei ele anteriormente em outro canal meu, entendeu? Porém, nesse outro canal meu, eu nunca cheguei a forrar, tá ligado? Nesse jogo, entende? Porque você joga, 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 vai jogando, tá ligado? E aparentemente é proibido esse jogo pagar, tanto no super bônus quanto no bônus normal, entende? Então, vamos tentar bater um bonozinho aqui, ou mais um B, a gente bate um bônus Ah, se tivesse conectado alguma coisa, tinha liberado lá em cima, poderia ter a possibilidade de a gente conseguir bater um bonozinho Seguinte, aqui nesse jogo, galera, eu vou explicar pra vocês basicamente por cima aqui, rapidinho, entendeu? A cada conexão que você tem, você vai liberar esses gelinhos aqui de cima, tá ligado? Então, aqui em cima pode vir lotado de símbolo especial, pode vir um wild, pode vir um multiplicador, pode vir um Bzinho que dá o bônus Pode vir muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa Pode vir um elmo, tá ligado? Aqui tem um elmo especial, ele pode aparecer aqui em cima também e ser dropado, tá ligado? Então, é um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado, mas acontece às vezes, às vezes, né? Sempre também não, né? Sempre também, se acontecesse toda vez também E aí você passa o Bzinho, mas vamos ver, vamos bater o bônus Ok, 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 por enquanto, nossos bônus antes aqui nessas giradinhas não tem conectado tanto Não tem dado aquela oportunidade tão clara de bônus como normalmente é Porque ele acabou de dizer pra vocês, rapaziadinha Principalmente Koba Não é tão difícil de bater bônus Normalmente os bônus que você bate lá, eles não pagam Mas, querendo ou não, você jogou o bônus, então você teve a oportunidade de estar ganhando alguma coisa Mas aqui já tem um... esse aqui já é um pouquinho mais capenga Já já é um pouquinho menos frequente, ó, conectou o bagulhinho Olha, conectou, ó, tomba Ó, mas tem que conectar na linha, né? Isso que é foda, né? Tem que conectar na linha, por exemplo, conectou, ó, uma do Artré No conectou Aí te liberar do Aide na segunda E o bom do Tropicô aqui é que ele tá na pegada dos signos, tá ligado? Opa, calma Opa, opa, galera Galera, 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 galera Talvez aqui a gente tenha uma chance clara de bater um bônus, ó Vai quebrar aqui os gelinhos, entendeu? Conectou novamente Vai descer um Wild Por favor, conecta mais uma Mais uma conexão Aí a gente libera Ai, mais uma conexão A gente liberava o bonuzinho, mano Faltou um Bzinho A gente tinha o Big Tinha o Brother Só faltou o Brasil Pra gente bater o bonuzinho Mas é isso, né? A vida é essa, né? A vida é assim Quando você acha que vai dar certo Você vai chegar lá e tá errado Perfeito Bacana demais Bacana demais Faltam três girinhas Que a gente vai terminar Nosso girinho do bônus antes Pra gente começar a comprar Nossos bonuzinhos interessantões Beleza? Ó Voltou aqui novamente Mano, o negócio que eu já percebi Esse jogo Opa, mais um Bzinho A gente bate o bônus, hein? Já percebi nesse jogo aqui, galera É que o bagulho Pra você forrar É igual qualquer outro jogo da Elika Na verdade É o troca-troca, mano A troca de De símbolos, mano Que é essa interrogaçãozinha aqui, ó Opa, mais um Bzinho Mais um Bzinho A gente bate o bônus Pelo amor de Deus Mano, bem Tô 19 bilhões de vezes Tá ligado? 19 bilhões de vezes Mas tudo bem, ó Agora, galera Eu vou colocar essa betzinha aqui, ó Na betzinha de 10 reais Entendeu? Vou comprar Não, esse aqui ficou caro Ficou caro Ó, betzinha de 5 reais Vou comprar esse bônusinho aqui, ó Que garante que um Wild Venha com três vidas Porém não garante uma conexão Vai ter um Wild em algum canto da tela Se vai conectar ou não Opa, legal Teve dois, filho Teve três Calma Vai cair um símbolo misterioso aqui Que talvez possa nos ajudar Vem aqui, ó Ai, meu Deus, cara Meu Deus Era só ele virar esse morango aqui, mano Que eu tinha apagado Mano, tinha apagado gostosinho, tá? Mais umzinho Mais umzinho Só pra gente ter Ó, vamos Beleza, veio Ó, veio três Veio três, hein Veio três, hein Veio três, legal Interessante Vai cair ali os símbolos ali Interessantes Uh, vai cair o Wild pra caramba, galera Calma Multiplicou, aumentou Vezes dois Nossa Nossa, aqui pagou bônus Aqui pagou bônus Temos dentro Beleza Beleza Temos então Nosso bônusinho foi 125 Pagou o dobro Nossa, conecta Nossa, se conecta Conecta Conectou Legal Mano Vai cair 2B Se conectar de novo A gente vai bater o bônus, tá? Se conectar de novo Ó, vai cair o pezinho Caiu o pezinho Conecta mais uma Mais uminha Mais uminha Mais uminha Mais uminha Ai, que pecado, mano Calma Ai, que pecado, cara Que pecado Nossa, velho Faltou Ai, é sempre faltando um B, mano É sempre faltando um B, ó Vambora Ó, vamos diminuir essa vezinha aqui Agora, três reais, tá ligado? Vou ocupar o de 150 do Elmos Revenge, tá? Elmos Revenge Que ele vai vir garantido Essa cabecinha aqui, ó Essa cabecinha Quando ela bate nesse símbolo misterioso aqui, ó Ela libera tudo Tá ligado? Libera tudo, ó Ó, libera tudo que tá lá em cima Pelo amor de Deus Conecta alguma coisa Conectou Legal A foto é que vai ter fruta na frente dele, mano Família, o patrão ficou maluco A Monro veio com a promoção especial Aperta e registre-se Vem aqui e você tem um código de ativação Aqui você vai digitar cashback Com isso você vai ganhar 50% Sem repósito É só você criar a conta, certo, mano? E pra você que for jogar 150% de bônus, certo? Isso aqui é só pra 50 primeiras pessoas Então, corre agora Pra você não ser um bobão E o foda é que ele não pode rolar pra trás Calma, conectou de novo Por favor Vem uma lagartixa na primeira Pra tirar isso daqui Uma lagartixa na primeira Uma lagartixa Isso, lagartixa Beleza Agora tem que vir um... Que fruta que é essa aqui? Calma Ele vai se tentando portar lá pra cima Chegamos Pegamos aqui, ó Mano, vezes cinco garantido Mais um troca-troca Um beijinho veio de novo Dá pra bater um bônus aqui, hein? Dá pra bater um bônus aqui, hein? Mano, precisa conectar três vezes, mano Precisa conectar três vezes Mano, três vezeszinhas A gente consegue chegar lá, ó Vai liberar aqui Não, precisa vai conectar quatro Vai ter que ser quatro Mano, por favor Tem o troca-troca E tem símbolos misteriosos Vira vermelho Vira vermelho que dá muito espaço Vira vermelho que dá muito espaço Vermelho perfeito Ok Rapaziada, será que aqui dá pra gente Bater um bônusinho? Talvez nove Ó, beleza, beleza, beleza Vamos, vamos, vamos Aqui a gente precisa sonhar Com um futuro melhor Vamos Por favor Esse símbolo misterioso precisa virar roxo Vira roxo Aí virou a cobra roxa Não era esse roxo Que eu tava falando, não Meu Deus do céu, velho Tá bom, tudo bem Vou diminuir essa betzinha aqui Vamos lá Agora a gente vai comprar um bonuzinho De duzentos Do normal, tá ligado? Bonuzinho de duzentos do normal Não é o top bônus Esse aqui não tem É... A diferença desse aqui Pro outro bônus É que, tipo assim O elmo vem fixo Esse aqui a gente precisa pegar o elmo Todo giro Se a gente quiser ganhar, tá ligado? Então vambora Bonuzinho de duzentolas Duzentolas, duzentolas Começamos bem Começamos não conectando nada Mas, ó Rodou de novo Beleza, o conector verdinho Vermelho, né? Vermelho, vermelho Desculpa, eu sou daltônico Vamos Olha o coco na primeira Coco na primeira Coco na primeira Coco bangu Vamos Ai, meu Deus do céu Conectou alguma coisa Lagartixa Merda Conectou legal Vai des... Olha Vai descer um vezes dez Ó, desceu um vezes dez Desceu um wildzinho Mano, vai descer mais um wild Mas é que a gente precisava pegar um wildzinho com mais vida, mano Um wildzinho com mais vida, velho Um wildzinho com mais vida Seria interessante ficar a gente Mas tudo bem Vamos Conectou nada Meu Deus Olha o tanto de morango que tinha naquela Se conectar naquele Ele tinha pagado demais, tá? Tá Ó, primeiro bonozinho Tá ruim Mas o elmo veio Calma Que existe um mudo Se ele conectar aqui na... Na nossa esquerda aqui Dá pra sonhar Vem lá Olha a lagartixa Merda, acabou Acabou os 24, rapaziada Agora é a hora da gente começar a escadir no Superbonus, mano Porque ele é o que paga, né, mano Ele é o esquema que todo mundo quer ver Então, mano Me infernizou a semana inteira Eu espero que vocês estejam aqui no comentário, beleza? Se manifeste Eu quero que você assista esse vídeo Superbonusinho Do nosso Tropicul Tá ligado? Tropicul 3 Bacana, legal Bacana, legal Interessante Agora a gente precisa que o quê? Continue Andando, né? Andando Lembrando que esse jogo aqui Ele é simples, mano Ele é muito simples, entendeu? Ele Toda vez Olha a lagartixa Conectou Legal Legal, legal, legal Tem que vir um roxinho na segunda Roxinho na segunda Beleza Vezes 4 Aumentou o multiplicador Coquinho Coquinho Opa, peguei Pô Aqui Nem tinha começado o bônus Eu já tava achando que tava acontecendo alguma coisa Viajei na maionese, beleza? Viajei na maionese Mas tudo bem Aumentamos o multiplicador O importante é isso aí Tá ligado? O multiplicador já foi elaborado Antes do bônus começar Então aqui tá gostosinho Pra gente poder forrar, mano Ó Vai conectar Nossa, conectou tudo Mano, pegamos já o negócio Nossa senhora Vai cair tudo pra caramba Ó Vai aumentar o multiplicador Ó Vai cair o multiplicador Vai cair troca-troca Vai cair o símbolo misterioso Vai cair tudo, ó Beleza Toma o tanto de wild, meu filho Toma o tanto de wild, meu filho Olha lá Olha lá A tela toda Toma Legal Legal, 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 legal Legal demais 101 Ó Mano, agora a gente precisa aqui Ó Vai descer pra baixo Ó Passamos a primeira Chegamos de novo tudo bem em cima, ó Vai cair mais símbolo misterioso Rapaziada, aqui tá bonito, hein Aqui tá a beautiful Aqui tá a beautiful Aqui tá a beautiful Ó Conectou mais coisa ali Temos símbolo misterioso Vai rolar pra frente Vou pra segunda Toma Rola, rola De novo, de novo Rapaziada Eu nunca vi isso aqui, tá Eu nunca vi isso aqui Foi o primeiro super bônus Eu nunca vi isso aqui Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Olha o tanto de símbolo misterioso Isso aqui vai virar a mesma coisa Se virar dourado A gente pega Max Win, eu acho Eu acho que se virar dourado Rapaziada, eu acho que é Max Win Olha o tanto de dourado Que tem essa porquera aqui, velho Pelo amor de Deus Só me ajuda Dourado Coconão, meu Deus do céu Se vem dourado, mano Mano Se vem dourado Ia apagar uns 5 pau, velho Se vem dourado Ia apagar demais, mano Mano, que sacanagem Que sacanagem Nós ficou farmando Ó, calma Vira, vira lagartixa Lagartixa, beleza Liberou de passo Mano A gente ficou farmando Símbolo misterioso Por 3 dias seguidos Ininterruptos Tá ligado Pra chegar no momento Que a gente precisava dele Ele fazia sacanagem com a gente Mas ainda dá Dourado Roxo não, pai Dourado Dourado na última Douradão, douradão Douradão, douradão Roxo não, mano Pelo amor de Deus Olha o tanto de dourado Que tem nessa tela, velho É o primeiro giro do bônus Pelo amor de Deus Só vi um dourado na segunda Vai cair um símbolo misterioso de novo Pelo amor de Deus Me ajuda Alguém me ajuda Me ajuda que eu tô doente Não Não, não Não, não Perdi meus dourados No tomo do cara Eu perdi meus dourados Mano, LK não dá, velho LK não dá pra jogar Mano, eles te dão uma esperança Eles te dão uma faca e o queijo Depois você percebe Que o queijo tava estragado E a faca ele enfiou no seu bucho, velho Pelo amor de Deus Isso não existe Ah, não quero nem jogar esse jogo mais Papo reto Decepcionante Decepcionado Tô decepcionado, velho Tô decepcionado Tô satiado Pô, isso aqui Isso aqui não se faz, não Pô Eu sou o futuro pai de família Isso aqui não se faz Isso aqui não se faz Vou comprar mais um, né Vou comprar mais um Só pra ter certeza, ó Vou comprar um bônusinho de mil Se não pagar, acaba o beijo Aí eu deixo pra você, Tropicul Você quer que os seus Os meus inscritos, tá ligado Que são carentes, tá ligado De um entretenimento bom Um entretenimento de qualidade Tá ligado Querem só apenas dar risada E ser felizes E ver uma forma gostosinha Do Bit Influencer Você vai fazer isso com eles? Não acredito que você vai fazer isso com eles Tá ligado Então, ó Bônusinho de mil Perfeito? Olha lá os dourados Que a gente não pegou, ó Pode Pode conectar agora também Agora vem sem multiplicador Com certeza, tá ligado Com certeza Esse dourado aqui já conectou Rapaziada Já aceitei esse fato, tá ligado Ó, dourado Toma, não conectou também Porque, pô, pelo amor de Deus Difícil, hein Difícil conectar o dourado Mas bora Conectamos Ó, perfeito Aqui a gente precisa Sendo bem sincero, galera Evoluir nosso multiplicador Tá ligado? Até agora não apareceu Um multiplicadorzinho Pra chamar de nosso Entende? Não teve um pra chamar de nosso, mano Ó, mas pelo menos O Elmo chegou lá embaixo Dourado conectou agora Quatro reais Beleza? Ganha mais um giro Perfeito Passou pra frente Vai rolando Rolou, rolou Liberou o multiplicador Liberou um misterioso Michureba Um wildzinho Xoxu Capenga Mas tudo bem O importante é estar feliz E eu tô feliz demais Ô, Glória Vamos Vai rodar pra frente Vai rodar pra frente Ih, sou dourado Vezes dois, mano Que sacanagem Tava 17x do Elmo Pelo amor de Deus Mas lá Olha lá como é que paga Ele paga pra casa Pelo amor de Deus Ó, o wildzinho Ai, foda que o Elmo Foi pra casa Caralho Ai Mano Aqui Vou falar pra vocês, rapaziada Esse aqui Eu não tô nem com um pouco Nem um pouco de esperança Não tem nenhum pinguinho De esperança no meu coração Pra poder falar que, mano Aqui é nóis, tá ligado? Talvez tenha Porque vai conectar lagartixa pra caramba Talvez a esperança seja A esperança é a última que morre Nunca se esqueça Beleza? Nunca se esqueça Nunca se esqueça desse fato aí, viu? Mano Olha Oitante wild Mano 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 Vai descer uns um pouquinho de wild Tá Vezes dois Foda esse multiplicador incrível Que tá, entendeu? Esse multiplicador incrível Que tá me deixando feliz demais E ele vai rolar pra trás Ele tava na terceira posição Aí ele foi lá pra cima Ele rolou pra trás Porque a gravidade é foda Tá ligado? A gravidade é foda Mas tudo bem Acontece, ó Vamos Conecta Os símbolos misteriosos Cocos Uma Vezes dois Mano Esse multiplicador Que tá me deixando tão feliz, mano Esse multiplicador Que tá me motivando A cada dia melhor Tá ligado? A cada dia mais, mano Fazer diferente, tá ligado? Fazer minha parte Pela sociedade Pelo mundo Esse wild Que tá me motivando Olha, por favor Só conecta essa cobra roxa, mano Só conecta a cobra roxa, mano Pelo amor de Deus Só faz isso Faz isso por mim Faz isso por mim Faz isso por você Cobra roxa Por favor, roxo Roxa, roxo Roxo, roxo Roxo Beleza, cobra roxa Legal Legal demais O Elmo chegou lá embaixo, tá? O Elmo chegou lá embaixo Então ele vai ficar Tá apontado pra aqui, ó Vai ficar Tá apontado pra frente Perfeito Rola pra frente Isso Rolou pra frente Ótimo Perfeito Aqui eu vou falar pra vocês Estamos bem posicionados Pra tentar pegar um bagulhão E, mano Por favor, conecta Por favor, conecta Por favor, conecta Não faz isso Não faz isso Não tem porquê Não tem porquê Conecta Isso Perfeito Agora o terceirinho Vai conectar lagartixa Lagartixa Conectou lagartixa Toma Lagartixa Não conectou lagartixa Merda Pelo amor de Deus Roxo Isso, conectou Mano Opa Opa Opa, legal Legal, legal Aqui temos espaço A gente vai andar pra frente Não Não andamos pra lugar nenhum Estamos presos Estamos presos Em volta de um monte de símbolo ruim Pelo amor de Deus Me manda lá pra frente Alguma coisa acontece Pelo amor de Deus É, galera Esse aí foi o super bônus da LK, viu Muito obrigado a você Que pediu esse bônus aí Ficou a semana inteira Me pedindo Tropicul Tropicul é ele o esquema Ele é diferente, mano Tá ligado E essa porquêira aqui É ruim demais Tchau pra você E pra sua mãe também Pra sua família E pra sua avó Um beijo pra aquela safada